Sim Pra você sempre foi sim Se quiser voltar Vai ser ou não Pela primeira vez Fim Foi você quem quis O fim Mas em meio a essa Confusão Eu sei que pensa No que fez Me manda mensagem Que eu respondo E fico mal Sofrer tem Sido normal Acabou E tudo escureceu Se pro teu ego isso é massagem De você Nada foi real Como eu pude ser leal A um amor Que nunca procedeu É que agora eu tô bem Passei a me amar Mudei o meu conceito E já sabemos quem errou Joguei minhas tristezas No passado e no bar Seu jogo foi tão hard Ainda bem que já passou Gastei tudo que tinha Pra poder me distrair Você gastou seu tempo Fazendo nada legal Pensando que atitudes Não pudessem destruir O amor que eu te cantava Em cima de um instrumental Sim Pra você Sempre foi sim Se quiser voltar Vai ser ou não Pela primeira vez Fim Foi você quem quis o fim Mas em meio a essa confusão Eu sei que pensa no que fez Nem me mandar mensagem 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 Sim Sim Pela segunda vez Tchau